Para você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo, os dois times têm propostas muito interessantes. Nicão, mais uma bola esticada. Foi boa a bola, hein? Olha que boa jogada, tentou um passe e a defesa conseguiu cortar. Patrick, a Rascaeta. Gabriel, na chance do gol! Afasta, joga para longe. Igor Gomes, em posição legal, ele recebe. Ideia boa, execução menos boa. Marinho faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Foi derrubado, é falta! Rodrigo Nestor, joga a bola no Nicão. Faz a jogada. Bola esticada. Nicão. Bola esticada. Bruno Henrique. Faz a bola esticada. Afasta, joga para longe. Se manda para o campo de ataque. Matheusinho. Bota na frente. Arriscou para o gol! Mais uma bola esticada. Vai na base do lançamento. Agora, dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. A ideia é boa. A execução também. Arrascaeta. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Termina 0 a 0. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas...